O presidente Lula participou das atividades do Dia do Marinheiro. A data de hoje foi escolhida por ser o aniversário do patrono da Marinha, o almirante Tamandaré. Este evento ocorreu na base naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E a cerimônia contou ainda com a entrega da medalha de mérito Tamandaré, a bordo do maior navio da Marinha Brasileira. Na base naval da Ilha das Cobras, no centro do Rio de Janeiro, foi armada uma grande estrutura para a comemoração do Dia do Marinheiro. 11 navios da Força passaram por revista naval. O presidente Lula participou da cerimônia a bordo do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, o maior navio da Marinha Brasileira. Durante o evento, também foi realizada a entrega da medalha mérito Tamandaré, destinada a autoridades, instituições e personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. São marinheiros de corpo e de alma que se submetem aos rigores do mar, ao afastamento familiar e aos regimes de outurno de serviço, defendendo os interesses do país e honrando compromissos internacionais. Navios efetivos da Marinha rapidamente se desdobraram e vêm sendo empregados na operação de garantia da lei e da ordem nos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos.